Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Eu sou da Moca, sou juventino, na minha mesa sou pinceminho Torcida brasileira, os juventos, para aguardar o gol que fica à nossa direita Seria então o gol de fundo do Murumbi e também do próprio estádio municipal do Pacaembu Começa o Campeonato Paulista para os juventus História que começa em 20 de abril de 1924, na esquina da rua Javari com a Taquari No bairro da Moca, zona leste de São Paulo, funcionava o Cotonifício Crespe Uma fábrica de malhas com 6 mil funcionários Com o futebol se tornando popular nas indústrias, os operários formavam times Que depois foram se transformando em agremiações Quem explica os primeiros passos do Juventus é o jornalista e historiador Fernando Galupo Um dos três autores de um livro que conta os 23 anos iniciais da escuderia Grenai Branca O Clube Atlético Juventus não nasceu exatamente com o nome de Clube Atlético Juventus Ele nasce fruto da fusão de dois times, que é o Extra São Paulo e o Cavaleiro Rodolfo Crespe Tinha a função de entretenimento e de lazer, não tinha uma função de competição no seu início E esse caráter ele foi tomando mais corpo de criar um clube para disputar os campeonatos principais da primeira divisão Enfim, para disputar com os grandes a partir da evolução do clube e da popularidade que ele teve logo no seu início Nós estamos falando de um período de 1924, onde o futebol já estava se consolidando como um esporte popular Tirando aquela imagem de esporte elitista Primeiro de poucos, segundo de muitos, querido por todos Esse é o slogan do Clube Atlético Juventus Só que esse bordão não é muito bem visto pelos poucos que escolheram apenas a equipe Grenada Moca para torcer Eles até aceitam o fato de o clube ter simpatizantes Mas não gostam de ser confundidos com muitos palmeirenses, corintianos e são paulinos Que tem os juventus como coadjuvante no coração Sérgio Manjúlio, presidente da Ju Jovem, a mais antiga torcida organizada da equipe da Rua Javari É um desses juventinos fanáticos E ele fica bravo ao ser questionado se é verdade que torce também para o Palmeiras Talvez pelas raízes italianas das duas equipes Aí você vai me deixar cabreiro, pô, tá? Aí não tem nada a ver Eu sou juventino, eu nasci na Rua Javari Isso aí é uma coisa que eles falam Segundo de todos, uma coisa assim, você entendeu? Isso vem lá da sede social, não tem nada a ver Se falar para os juventinos mesmo, fica tudo nervoso Outro torcedor que não gosta dessa divisão de escolha é o publicitário Fernando Toro Ele, que tem um J, o símbolo do clube, tatuado no braço, já torceu para outro time Mas abandonou a ideia para se dedicar exclusivamente ao moleque travesso Para ele, não tem essa história de o Juventus ser o segundo na preferência dos torcedores Tem que ser o primeiro Sempre foi uma regra esse negócio de segundo time E uma coisa que a gente quer mesmo é deixar claro para todo mundo que o Juventus tem simpatizantes A maioria é de simpatizantes Mas o Juventus é um clube que tem força própria Que tem uma bela sede, que tem uma bela história, tem um campo próprio Que não precisa de esmola, não precisa dessa cunha de timinho simpático Tanto Sérgio Manjúlio quanto Fernando Toro tiveram a chance de optar pelo Juventus Já o empresário Ângelo Agarelli, que juntamente com Fernando Galuco escreve o livro Que ainda não está pronto, não teve escolha Ele virou juventino antes de existir no papel E eu nasci em casa, e meu pai já era diretor do Juventus na época Tão logo eu nasci, ele já largou minha mãe lá, correu para o Juventus Para me registrar como sócio, ou seja, eu fui registrado como sócio do Juventus Antes de ser registrado no registro civil de nascimento O nome do Juventus é em homenagem a Juventus, de Turim, na Itália A cor do uniforme é em deferência a outro time italiano, a Fiorentina Mas antes de grenar, o Juventus foi alvirubro, conforme explica Fernando Galuco O primeiro uniforme é branco e vermelho O apelido dele era o touro da moca, por ter essa camisa avermelhada Como na liga já haviam muitos clubes, que eram o Ipiranga, o Corinthians, o Santos Criam um empate Então para agradar os avós do conde Adriano Crespo Que eram fiorentinenses de coração, torciam para a Fiorentina Rodolfo Crespo trouxe uma camisa da Fiorentina E aí criou-se até uma expressão, eu sou o Juventino roxo Alusão ao Juventus, que era o time da Itália E a cor roxa das camisas que ele trouxe O apelido do clube é Moleque Travesso O codinome surgiu em 1930, quando venceu o Corinthians por 2x1 Na época, o Juventus, por ter ascendido a primeira divisão naquele ano Era chamado apenas de Moleque Depois de ganhar da equipe do Parque São Jorge Recebeu também o adjetivo Travesso Dessa vez, do jornalista Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva Na década de 40, a construção do estádio da Rua Javari Foi o grande registro da época para o clube Mas foi a partir de 1950 que o Juventus entra para o hall de times Que brigam com os grandes Justamente por ter jogadores, que mais tarde fariam história em outras agremiações Fernando Galup, que pesquisou muito para poder contar os primeiros passos do clube Diz que bons atletas e excursões internacionais ajudaram a alavancar o nome da equipe O Juventus tem uma ascensão também De atrair grandes jogadores para o seu quadro Como o Berdan Catani, o Luizinho Pequeno Polegar, o Rafael Chiarella Faz a primeira excursão à Argentina em 1953 Uma excursão internacional onde ele joga contra o Boca Juniors Contra clubes principais de renome da Argentina E ele começa a fixar a sua marca A partir da década de 60 e década de 70 O Juventus monta grandes times Porém, o futebol é nivelado por cima Todos os times tinham bons jogadores O Juventus teve jogadores excepcionais nesse período Tanto que foi campeão do torneio que chamaram o Torneio Paulistin em 1971 Que equivale à Copa Federação Paulista que existe hoje Para o atacante Wilson Busoni, que fez 28 gols no Campeonato Paulista de 1959 O Juventus não era grande, mas também não era pequeno O Juventus nunca foi saco de pancada Em 59 nós ficamos 8 invictas no Campeonato Paulista 8 partidas invictas no Campeonato Paulista O Juventus era um time de médio E na época em que os times grandes realmente tinham verdadeiros esquadrões O Juventus então conseguia aqui vencer time grande Inclusive na rua Javari Nenê, ex-lateral da década de 60, vai na linha de Busoni E diz que o Juventus dificilmente perdia em casa Tinha time que não gostava de jogar aqui Porque aqui era ruim de jogar Por que era ruim? Porque eles não ganhavam, né? Porque aqui dentro nós era mais nós O problema era quando o Maldizense saia para o interior Negócio de juiz, né? Eu vi muito, viu? É, você correr e... E o juiz fala, não adianta correr que não vai ganhar hoje aqui Mas e o contrário aqui, falar para os caras Não adianta correr porque... Aqui não, que eles não vinham que nós íamos para cima Mas não era sempre que a arbitragem ficava contra o moleque travesso Ângelo Agarelli, aquele que virou juventino antes de nascer Teve o primeiro emprego na tesouraria do clube Como cuidava do dinheiro das viagens Seguia sempre a delegação E certa vez, quase apanhou junto com o time Quando um árbitro deu uma mãozinha para o Juventus Em um jogo no interior, na década de 60 Em jogo em Araraquara O Juventus precisava, no mínimo, não perder E havia um acerto com o juiz E o juiz segurou o jogo o tempo todo Falta no meio de campo, não deixava atacar Não dos dois tios, mas ficou segurando a caneta Enrolando, estava zero a zero E no finalzinho, o jogador da ferroviária juntou do meio de campo e fez o gol E o juiz anulou Anulou, alegando uma falta Qualquer coisa assim Nossa, mas aquilo, bom, ali Primeiro que começaram a pedrejar Mas depois fomos para o vestiário Aí eles começaram a jogar morteiros Caramuruço, para dentro do vestiário Eu sei que ficamos todos da delegação Num cantinho onde tinha os chuveiros Quase uma hora, sem conseguir Até que a polícia chegasse e tirasse E depois saímos escoltados também Até a estrada pela polícia Isso umas três horas depois de terminar o jogo E depois saímos escoltados também 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 E depois saímos escoltados também